Ah, e não vi nada demais nesse livreto aí, Ego Transformado, do Tim Keller. Meu pastor sempre pregou essas coisas aí, eu já sabia tudo. O tweet foi mais ou menos esse, não foi exatamente isso, mas por aí, né? O que será que o Tim Keller tem demais? Será que ele não é só mais um bando de clichês? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, né? Pra isso, se inscreva no canal, faça parte da comunidade, dê uma passada aqui na descrição, onde você encontra as minhas redes sociais. Pode interagir comigo por lá, por que não? E também, deixe o seu like no vídeo, isso ajuda pra caramba. Quer me ajudar? Deixa o like. É a melhor maneira de ajudar esse canal, se você gosta do conteúdo. Agora, hoje eu queria bater um papo com vocês sobre o Ego Transformado, do Tim Keller. O que esse livro teria de mais? Não seria só um acumulado de clichês? Porque era o livro favorito do Twitter até outro dia. De repente, uma turminha descolada começou a falar assim, não, li, achei nada de mais, não. E assim, vamos começar por partes. Tim Keller é bom, mas não está acima de qualquer suspeita, não está acima da crítica. Ele pode ser criticado. Aliás, um bom engajamento com ele merece a crítica. Bons autores, eles merecem uma boa crítica. Talvez uma leitura mais criteriosa e até mais rigorosa. Afinal de contas, são bons autores. É com eles que a gente tem que ser mais exigente mesmo. Se está todo mundo falando bem, é aí que a gente vai ser mais criterioso. Então, em primeiro lugar, Tim Keller não é escritura. Beleza? Estamos conversando? Dito isso, seria Tim Keller apenas o careca da moda? Já tivemos aí Luiz Felipe Pondé, Leandro Karnal. E o careca da moda seria agora Timothy Keller, pastor, pregador, novaiorquino, que eu fui ver na minha lua de mel. Sim, 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 sim. Eu e Bruna, quando estávamos na nossa lua de mel, um dos domingos, fomos à Redeemer Presbyterian Church, na esperança de ver Tim Keller pregando. A Bruna não conhecia. A Bruna não sabia quem era. E no final da pregação, na época que ele pregava lá, que era pastor titular ali, a agenda de pregação não era divulgada. Então você podia ir lá e podia ver outra pessoa pregando. Mas quando nós fomos, foi de fato Tim Keller. Ele pregou sobre o pão da vida, nunca vou esquecer. Praticamente sete anos, mais ou menos sete anos. Eu fiz aniversário de casamento agora há pouco, então mais ou menos sete anos. E ele pegou sobre o pão da vida, terminou a pregação, a minha esposa virou para mim e falou, é bom esse carequinha aí. Eu falei, amor, esse carequinha, deixa eu te explicar quem é. É por isso que eu queria que você viesse aqui nessa igreja. Então, muito bem. Foi um pedaço do nosso lua de mel, claro. Fimzinho, inclusive. Agora, será que ele é só uma moda passageira? Ou será que Tim Keller e este livreto, O Ego Transformado, cujo link está na descrição caso você queira adquirir, baratinho, um livro barato, poucas páginas para ler, e alguns dizem muito profundo, quem sabe está aqui também no primeiro comentário. O que esse livro teria de especial? Por que tanta gente fala bem dele? E será que a crítica é pertinente de dizer que, ah, isso daí eu já ouvi meu pastor pregar, então eu não preciso ler, ou li e me frustrei? Muito bem. O que o Tim Keller tem de especial nesse livro em específico, é que ele saca. Muito bem. E aí eu não vou dar spoiler do livro explicar as respostas dele, mas a sacada, o que ele percebe, a percepção dele, do lugar onde ele vive, do meio que o circunda, que é Manhattan, pós-cristã, pós-moderna, se você acredita nesse tipo de terminologia, é que tem um lance que outros pregadores sacaram muito bem também, alguns brasileiros, inclusive, que me vem à memória, mas não vou mencionar, que o nosso tempo, ele é um lance, assim, do ego, do ego, da autoestima, se você quiser. Então, o camarada do nosso tempo, ele quer ter a autoestima massageada, ele precisa disso. E no ambiente intelectual, cultivou-se uma ideia de que as pessoas precisam ter a sua autoestima elevada. e durante muito tempo criou-se uma atmosfera para que pessoas não sejam feridas, porque a gente tem que preservar a autoestima delas. A baixa autoestima é terrível. E aí tem até meme de gente cantando canções para elevar a sua autoestima. Não coloque no YouTube música da autoestima. Você vai se arrepender. E o Keller sacou que a gente tem isso daí. E cada vez menos a gente sabe lidar com crítica, cada vez mais a gente quer pessoas que massageiem o nosso ego, quando, pelo menos no âmbito da intelectualidade, a humanidade sempre alertou para os vícios de alimentar demais o ego. Os vícios que trazem consigo a arrogância. Esse é o lance do livro. E ele vai propor respostas interessantes para esse grande lance e esse grande problema. Uma boa parte dos pregadores que identificam esse problema, em vez de tratarem como problema, eles falam assim, opa, se o que a turma quer está desejando é ego massageado, então eu vou transformar a minha pregação numa grande massagem de ego. Não é isso que Keller faz. Keller tenta propor uma transformação desse ego que deseja tanto uma massagem. Ah, isso não é nada demais. E eu até concordo. Você tem que saber o que você está lendo quando você pega algo para ler. O Tim Keller é um pastor, um pregador de mão cheia, um excelente pregador e, no certo sentido, mais popular, um intelectual. Uma pessoa que entende muito bem o seu tempo. Mas ele não é um intelectual no sentido catedrático do termo. Ele não é um titular de cadeira de pesquisa acadêmica. e os livros dele não são técnicos nesse sentido, talvez a exceção igreja centrada, que é um pouco mais técnico e faz uso de bastante fonte secundária para isso. Não é o caso de ego transformado. O ego transformado é uma espécie de sermão em forma de livro, um ensaio, se você quiser, curto, mas incisivo e agudo. E que talvez você leia e você falasse assim, ah, mas isso é óbvio. Mas será que você estava pensando nesse óbvio? E eu queria te convidar a colocar o óbvio nossa, esse óbvio saiu de adolescente, né? Uma desafinada que eu dei aqui. Colocar o óbvio numa prateleira mais elevada dos seus conceitos, da hierarquia dos seus valores. Fazer com que o óbvio não seja assim, tão mal julgado. Óbvio é bonito e necessário. Michael Svigel, um teólogo sistemático a quem eu admiro muito, diz o seguinte, quando perguntado sobre o porquê a teologia continua afirmando tantas coisas que já são óbvias, ele responde com a seguinte pergunta, será que se eu deixasse de afirmar as coisas óbvias, elas continuariam a ser óbvias? Existem coisas importantes que precisam continuar óbvias e, portanto, devem ser repetidas. Eu nem acho que ego transformado seja tão óbvio assim. Mas aquelas coisas que parecem simples e que o Keller está dizendo ali são daquelas que valem a pena ser repetidas para que nunca deixem de ser óbvias. é a repetição que torna algumas coisas óbvias óbvias de tanto que a gente ouve. E ego transformado carrega algumas delas. Algumas delas. E, portanto, alguém pode, de fato, interagir com o livro e imaginar o seguinte, poxa, o que esse livro tem de tão especial, já que ali não tem nenhuma novidade? Nem só de novidade vivem coisas especiais. e, às vezes, essas coisas que não são assim tão novas precisam ser repetidas principalmente pela frequência com a qual a gente lida de ocorrências do problema. O que eu estou querendo dizer? Vou refrasear isso um pouco. O problema é tão frequente, embora a solução seja óbvia, que o óbvio precisa ser reafirmado. O problema está sempre se repetindo. E esse é o lance desse ego inflado. Sabe esse tweet que a pessoa até apagou, a pessoa da tuitada até apagou. Aliás, nem precisaria ter apagado. O livro merece engajamento crítico, como qualquer obra de um autor importante, relevante. Mas essa tuitada que diz assim, não vi nada de novo aqui, meu pastor sempre prega isso. Deixa eu falar pertinho da câmera, quem sabe você se aproxima aqui também. Bem pertinho. É por causa de afirmações assim que o livro foi escrito. Gente que acha que entendeu tudo. antes de interagir profundamente com o problema que está sendo levantado. Esse é o grande lance. Eu queria terminar aqui contando uma história pessoal minha. Volto e meia eu vejo alguém cometendo algum tipo de imprecisão teológica na internet, no Twitter, no Instagram e tal. E geralmente eu não trago aqui para o canal fulano fez tal coisa assim, assim, assado, cicrano fez tal coisa, assim, geralmente não. Não é o meu comportamento habitual. Na maior parte do tempo o que eu faço? Eu vou no privado conversar com a pessoa. Vou no privado conversar com a pessoa. e recentemente um megapastor que tem fama de inacessível megapastor porque é pastor de mega igreja, tá? Que tem fama de inacessível estava assistindo uma pregação do cara e eu notei ali alguns pontos que falei assim, cara, isso aqui está tecnicamente errado, ele precisa ser informado disso. Mas o cara tem fama de inacessível, mas, pô, é a minha obrigação. Não eram problemas teológicos, doutrinários, eram imprecisões em relação ao contexto histórico que ele estava tentando elucidar. Eu o chamei privadamente. Prontamente o cara falou, não, me manda porque eu preciso disso. O cara que tem fama de inacessível, difícil de conversar e tal, pastor de mega igreja, não precisaria ouvir um cara como eu. então ele prontamente virou e falou, cara, preciso ouvir isso, quero melhorar tal, me manda suas impressões e tudo mais. Na mesma época, mais ou menos, uma imprecisão também muito mais séria, mais grave, de um garoto. desses transicionando aí da adolescência para a vida adulta. Um erro muito mais grave. Na internet, o rapaz já meio que influencerzinho, sabe? Falei, bom, deixa eu alertar o cara, chamei ele no privado. E a resposta, quem que você pensa que é para vir falar isso aqui? Então, garotada, bota um freio aí, sabe? Segura um pouco. Conselho amoroso, sim. Ego transformado foi escrito para a gente como você. E como eu também. Pode não ter nada de muito extraordinário, mas é tão pouquinho a página, dá uma lida. Sonda o teu coração, vê se aquilo ali não se aplica no teu jeito de ser e como você tem pensado a vida. Esse é o grande lance. Esse é o grande lance. A vida não vai amaciar teu ego. Você vai escrever essas paradas, você vai ter que apagar o tweet. Se você entende o livro, você não tweeta. E aí, você evita o problema. Entendeu? Esse que é o lance. Ah, Tim Keller é só uma modinha. Pô, que excelente modinha para ser, então. Que bom. Sabe? Se Tim Keller é só uma modinha, pô, bem melhor do que a maioria das outras modinhas que existem por aí. Aproveita, você que é fã, boy do Tim Keller e vai pregar o evangelho como ele prega também. Porque aí, se essa moda pega, o mundo muda. Tá certo? Ó, esse é o meu recado para hoje. Se você gostou, deixa o seu like e o link para o livro está aqui na descrição, se você quiser conhecer. Está aqui no primeiro comentário, tá bom, tá? Também, tá? Vamos ficando por aqui e até a próxima, gente. Tchau, tchau.